Nesta feira o bicho vai pegar e em se falando em o bicho vai pegar, o bicho já pegou, porque o assunto agora é trânsito. De acordo com a SMTT, durante o mês de outubro, ocorreram mais de 500 autuações, ou seja, 500 multas de trânsito nas faixas exclusivas, nos corredores. Quem traz informações agora é a repórter Luciana Góes. Luciana, eu confesso que fiquei curioso para saber quantas multas foram aplicadas e quanto a SMTT vai arrecadar de money com as multas aí nos corredores, o ônibus passando agora atrás ali de Luciana. Pois não, Luciana? Exatamente, Fábio. Como você falou, foram 506 multas aplicadas somente no mês de outubro. E foi quando começaram a valer as multas aqui nos corredores. Porque a gente lembra que o funcionamento começou lá em agosto. E aí foram cerca de dois meses justamente de ações educativas voltadas para a adaptação desses automóveis. E aí, quando chegou em outubro, que as multas começaram a valer, ou seja, esse grande número. E esse número corresponde a cerca de 16 multas por dia. Imagine só, um alto índice. E aí essa multa é considerada gravíssima. O valor da multa, só para a gente ter noção, é de R$ 293,47. E corresponde ainda a sete pontos na carteira. São quatro corredores aqui na capital sejupana. Hermes Fontes, que é esse que nós estamos agora, que funciona 24 horas por dia. Mas ainda, ao Centro Jardins, Beira Mar e Augusto Franco. Nestes, o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, entre seis e nove da manhã. E logo depois, de quatro da tarde até às sete horas da noite. E aí, nesses corredores, quem pode circular além dos ônibus? Pode circular o transporte escolar, carros oficiais e também os táxis. Só que aí não pode haver embarque e desembarque nestes corredores. Enquanto nós estamos aqui, à espera de entrar ao vivo, nós flagramos alguns carros que acabaram sim passando de forma indevida aqui pelos corredores. E assim, isso é constante. Durante o dia a dia é possível observar que ainda tem muita gente desrespeitando. E aí é preciso pensar no coletivo, que justamente foi a justificativa da SMTT para a instalação desses corredores. Quando a gente fala no ônibus, o grande número de pessoas que acabam utilizando esse transporte público. Então a gente precisa ter essa consciência. Claro que a gente sabe e entende também que há uma dificuldade por parte dos condutores, porque é uma faixa menos. Então acaba aumentando o fluxo. Licença, bom dia. Estamos aqui ao vivo no Balanço Geral. Em relação aos corredores, já deu para adaptar? Ainda não. Os ônibus ainda invadem a parte da gente aqui. Mas tranquilo, dá para a gente levar, relevar. E o senhor, como condutor, está seguindo aqui o fluxo como permitido? Com certeza, com certeza. O sinal abriu, boa viagem. O sinal agora abriu. E é isso, tem esse lado também. Além dos condutores dos transportes particulares terem a consciência, é preciso que os condutores dos ônibus também tenham essa consciência, porque é um trabalho coletivo. É com você, Fábio. Ok, Luciana. Obrigado. Então, confirmando, foram 506 multas no mês de outubro, 16 multas por dia, uma arrecadação de cerca de R$ 150 mil. Só com essa arrecadação dá para consertar o semáforo lá da Santa Glade.